Bom dia, boa tarde galera. São 7h55 da manhã de uma segunda-feira aqui em Los Angeles. Acabamos de sair da Airbnb. Vamos ali comprar um pão, ovo, queijão e manteiga e encontrar os meninos lá no centro de treinamento, que hoje tem jogo contra a FURIA. Agora vamos abrir para o Les, o Les que chegou para variar um pouquinho atrasado. Ele não é tão atrasado, mas ele enrola para caralho para sair e fazer as coisas dele. Agora a gente vai na porta da garagem do corredor, ele que está vindo do andar de baixo. Bom dia, cadê os seus bons manners? O que? Good manners, boas maneiras. Bom dia, boy, como é que você está? Como é que você está não. Eu tenho que acertar esse trabalho. Como não, mano? E você, Aspins, como é que foi a sua noite aqui no AP Novo? Legal, dormi. Ozinho, explica para a galera a divisão dos carros aí. Quais carros vocês têm para ir para o jogo? Eu nem sei. Ah, tem o Tesla e uma medalha, BMW. O Tesla vai só quem é rico e campeão do Champions. A BMW vai só quem é duro e perdedor de tudo. Eu fiquei chateado agora, mano. É? A gente está esquecendo o jogador, cara. O Leicester não vai jogar, vai jogar o Prod no lugar. O que você quiser, mano. O que você está no mundo inteiro. É muito chato, mano. Eu decidi, nunca mais. É nesse carro? Não, não. Tem espaço para mim? Pior que eu fui lá até o apartamento pensando que... A gente já está lá esperando o apartamento. Ah, é que eu fiquei, caralho, eles não foram ainda. Eu vim aqui, eu não olhei, eu não achei o... Paparazzi, paparazzi. E eu sou no paparazzi. Com muito amor... O bom que eu não tenho o que cantar isso não. Eu sou brasileiro, com muito orgulho. Sou, sou argentino. NERGES! Aê, ô, NERGINHO. Eu não sou doido. Qual que você é, Sint? Qual que é os lados? ATAKEI, 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 ATAKEI. Dudu, de onde veio o apelidinho forró? Forró. Não, ele sabe. Da... Da NIP, cara. Eu vi o Xande chamando ele de forró. Sério? Deu o Xande também. É, nunca chamou ele de forró. Acho que ele gosta de forró, não. Não. Não, ele nem ouve forró. Pelo menos que ele tinha um link no jogo chamado forrózinho, dois, três. Lembro que quando eu fui treinar contra a NIP, ele falou isso. Forrózinho, dois, três? Quem que tiraram? Eu lembro, eu lembro que foi jogando uma ramp de punique de forrózinho, dois, três, e a minha tia não chamou de goste. Eu chamar, eu não chamo o cara de goste, eu chamo o cara de... Strike. Strike. Porque nunca se sabe do ali, ó. Eu falo que eu tô contra um mago de osso. Por quê? Um mago. É um mago que tá adivinhando todo mundo. Um mago adivinha? Ah, pode ser, né? Não. Mago tem poder, né? Mas não adivinha. Adivinha, adivinha, adivinha. Que adivinha geralmente é um... Vidente, né? É, um vidente, né? Porra, aspa, mano. Porra, tio. Mas, Pinhas, o que você faz nessa salinha, geralmente? Sala pra você se fantasiar. Hoje você vai se fantasiar do quê? Por que não de Pantera? Por que não de Pantera? Meu Deus, mano. É. Como você enxerga o confronto de hoje contra um time brasileiro que a gente já conhece? Vai ser muito bom. Muito legal porque esse é um time muito bom. O time do Brasil tá jogando muito bom. Muita temporada também. Então... Não sei. Hoje é um time do Brasil que tem que perder. Mas também o meu pensamento é que todo o time do Brasil são muito fortes. E vai ser um jogo muito bom. Vai ser difícil pra ganhar. Mas vamos dar com tudo. Seu cabelo tá muito bonito hoje. Obrigado, cara. Acordei assim, vai ser assim. Tá muito legal, cara. Ó. Olá! Cebedinho! 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 Como é que você se sente assistindo pela primeira vez o jogo do Les nos Estados Unidos? Ah, é louco, eu tô aqui pra dar o uso da Moura, eu tô muito feliz. É isso, eu sinto que eu tô dando poder. Esse menino tá muito apaixonado, mano. O Les tem que me ensinar o que que ele fez. E ele é lindo. Les vai matar 40 hoje, mano, certeza. A FURIA tá muito separada, Amida. Vai tirar 1x1 na corda, 1x1 na rampa e 1x1 na base. Nossa, e o Sardak no timing pra fazer a movimentação, garante seu abate. O Tuiz levou o dele também. E agora resta só o Mazin. Já sabem de onde ele vem. Não fica nada fácil pro jogador eliminado. A Loud abre o caminho 1x0. A Loud abre o caminho 1x0. Perigoso ainda pra fazer um abate, o DGzinho. Tem! Nossa! O timing dele. Que isso, o Mazin v2. O Les abriu sozinho, os países de dive. Cara, o DGzinho no timing, ele tirou a mira. O Les entrou na frente dele, saindo da smoke. Garantiu um abate muito rápido. O MW veio de fininho. Não esperava, né? O P.A. tava cravado 90 graus com a parede ali no cantinho, né? E o Les nem gastou esse ult. O Tuiz agora vai trocar tiros. Vai aparecer. Ainda vence o duelo. Vence o duelo. Vence o duelo. Vence o duelo. Tem a oportunidade de mais uma vez. Quero o rastreador. Aparece os dois. Levou os dois! Meu amigo Mazin, não perde uma! Começa aí, tamo vendo o replay do Aspas jogando bem. O MW também levando três jogadores. Aspas é que era pra tua direita, né? Pra matar esse MW rápido. Vocês são ruins pra baralho. Meu Deus! Foi tranquilinho. Eu achei fácil. Foi pegado. Foi igual. Eu achei fácil. Foi pegado. Foi pegado. Foi pegado. Foi pegado. Coma junto com ele. Miragrudenta do Kawan. Vamos. Chebacu. Do Kawan. Batindo pra cima agora. Encontrou o primeiro adversário. Não aparece o segundo. Levou agora um. E aí? Meu Deus! Mais um. Mais um no avanço! Como é que você avalia o primeiro mapa? Assuntinho que eu vi. Achei fácil. Tudo achei fácil. Os filés com sempre amassou, né? Não, mas aí já não precisa. Isso aí não é bom. Isso aí é ele mesmo. Talento natural. Ele é mais forte. Obrigado. Você viu? Já falei, mano. Tu é uma lixo, cara. Eu joguei do jeito mais Nilva possível. Semmedinho, semmedinho, semmedinho. Você também, cabra-mãe. Semmedinho, semmedinho. Bora, bora, bora. Bora ali, você também, caralho. Vamo, caralho. Semmedinho, semmedinho. Semmedinho, semmedinho. Vambora. E vai ficar cravado, hein? A cascata, né? A parede pequena atrapalha por sua visão. O Kalil continua mantendo o ângulo. E aí? No mesmo instante, caem três jogadores, né? Um round que tava ainda controlado. O round parecia ainda bem planejado. Pode dar fura. Agora são dois contra cinco. Pressionando pelas costas. O Aspas já garante um abate do QCK. A esperança só leva o primeiro. E a Loud sai na frente, que na Xbox One. Como é que tá esse comecinho de jogo? 4-0. Pressionando as posições. Pressionando as 8-0. Por que a gente põe sobre isso? 4-0. A Loud sai na frente, né? Não dá tempo. de desarmar a Spike. O QCK tinha que tá lá pra fazer barreira. Sim. E cara, que bizarro que não deu tempo nem de dar o primeiro clique. A FURIA não conseguiu nem chegar na Spike quando três, quatro jogadores foram pegar o QCK. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. A barreira pressiona. O Twisk vence esse Nuelo. E o Kauan foi levantado pela barreira. Ainda leva o DGzinho. Surpreende ele. Les garante outro abate. E aí? Resta apenas o MW. Ele muitas vezes é o herói. Será que vai ser de novo? Já levou mais um adversário. Spike próximo a ele. Sabe que o... Não é verdade. Não sabe. Será que ele está escondido? Aparece! E o Manito garante essa rodada, né? O QCK fica em terra de ninguém. A Spike foi plantar pelo menos. Fez a função da Sage. Mas agora está difícil. O Mazin teve que sair do seu ultimate por enquanto. Vai ser atingido agora. A Laud vai controlando muito essa região. O Mazin não sabe o que fazer. Se vai, se fica. O que vai tentar aprontar? Aparece ele agora. Na mesma, o carrozinho leva o jogador. Será que dá? O Mazin e o MW. O MW ficou sem balas. Mas o Mazin trouxe para o X1. E no final, o Twiz antecipa. Garante o abate. Encerra esse mapa, essa série. E encerra esse mapa. E aí você acompanhou... Caiu lá, fará aquela coisa ó. Vem lá! Você viu o cara? Eu tenho uns na melhor roupa. Não sabe. Não sabe o meu camarite? Não sabe o meu camarita. Sim, você mesmo tendo gripado com um pouco de febre antes do jogo, como é que foi o jogo pra você? Cara, acho que eu estar gripado não interfiro em nada, consegui dar meu 100% no jogo E ainda bem que foi jogo clean agora, a gente teve uma semana muito boa de treino A gente conseguiu implementar nosso jogo, a gente conseguiu estudar bastante eles também A gente tinha vantagem dos dois mavas, porque a gente sabia a comp, como eles jogavam E eles não sabiam nada da gente, que a gente mudou na Split E nosso Xbox também só jogou lá no Lock-In com Sky, então acho que foi isso, foi um jogo clean E aí Matias, como é que foi o jogo de hoje e o que rolou aí do pós-game na internet? Cara, foi um bom jogo, foi um jogo que a gente praticamente encaixou bem Os meninos estavam com muita confiança, então foi um jogo muito bom da nossa parte Rolou muita coisa, tipo um hate na net contra os primos da Fúria Porque eles pararam no meio do jogo, mas mano, é farpa, está tudo bem Tem que farpar também Mas já quando começam a fazer comentários que atingem o pessoal do jogador Aí precisam parar um pouco, sabe? Eu sei que a verdadeira torcida da Laude, a verdadeira torcida que apoia o Brasil Não faz esse tipo de comentários Mas sempre tem alguns malvados assim que tentam ir E realmente fuder o psicológico do jogador, tá ligado? Então eu penso para as pessoas quando vem gente assim Que denunciem, que mandem eles pararem E é isso Mas uma farpa sempre é legal Ai mano, estou me mexendo aqui Saiu xixi, saiu xixi, que emoção Não, não é emoção é É emoção, não, saiu emoção É isso Moção Como que eu falo para a minha mina Moção Como que eu lhes falo Moção 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 Saúdei da minha emoção, inclusive Moção Expulso do fogo de chão alguma vez? Já acabei de ser expulso do fogo de chão Juntamente com o time todo O Jean, você Todos Eu não fui expulso não, se eu quiser eu entro lá de novo Pois Quer ver? Entra lá então, vai caminhando Caralho Eu entrei Vou entrar também então Acabei de me desexpulsar do fogo É, o Jean não quer ser expulso não Puxo, você não vai onde? Meu? O cara é bom O cara é bom